Paz e suor, todo mundo tem sede demais E de olhos num mundo melhor, inventa mil e um carnavais Não vou, não vá, não sou ia-ia Não deu, mas estou pro seu ioiô Não vou, não vá, não sou ioiô Não deu, mas estou pro seu ioiô Por o prazer, as meninas tão loucas pra dar E os moços que fingem não ver, mas que estão com falta de ar São pierros, colombinas de pernas pro ar Nos versos que sua vista compôs, o tempo finge que sabe sambar Não vou, não vá, não sou ia-ia Não deu, mas estou pro seu ioiô Não vou, não vá, não sou ia-ia Não deu, mas estou pro seu ioiô Há um lugar quando a noite nos foge de vez Em que abrimos castelos no ar, com o ar do amor que se fez Tantas manhãs no relógio que temem dançar Mas são apenas balagandãs que o tempo rouba pra nos enfeitar Não vou, não vá, não sou ia-ia Não deu, mas estou pro seu ioiô Não vou, não vá, não sou ia-ia Não deu, mas estou pro seu ioiô O temporal rebentou O temporal rebentou O temporal rebentou O carnaval chegou O arreal começou O pessoal gostou Não vou, não vá, não sou ia-ia Não deu, mas estou pro seu ioiô Não vou, não vou, não sou ia-ia Não deu, mas estou Não vou, não vou, não sou eu Obrigado.